E aqui na festa da vitória de Chaparral em Surubim, eu estou com Edson Vieira, que agora a partir de 2025 vai ocupar ou já está ocupando então a cadeira de forma definitiva agora, não é isso Edson? É exato, a gente a partir de 2025 fica em definitivo, já estamos lá na Assembleia, assumindo quando Antônio foi ser secretário na cidade do Recife e a gente vai dar continuidade agora definitiva a esse mandato, substituindo o nosso companheiro Chaparral, que é eleito prefeito de Surubim, da qual estamos aqui prestigiando esta grande festa, parabenizando pela bela campanha que ele fez, pela garra determinação e eu fico feliz em poder estar representando o Agreste e estar ajudando os colegas, os amigos, e o nosso prefeito aí da região Pois é, com vencido deputado aqui em estado-oeste, o Vieira aqui do PAC J. Galdina aqui em Surubim, então bom trabalho então, viu? Coisa boa!